Olá a todos, hoje eu vou falar para vocês sobre a qualidade do produto. Você está na Escola de Engenharia Clínica e essa série de vídeos faz parte da playlist Engenharia Clínica em 10 minutos. E hoje, que faz parte do capítulo 3, a parte de hoje, que é Gerenciamento do Sistema da Qualidade do Produto, está no capítulo 3, Aspectos Regulatórios e de Qualidade. Antes de começar, como sempre, vamos fazer uma revisão da aula anterior. Na aula anterior, a gente estava falando sobre melhoria do desempenho do departamento e a gente partiu do princípio que quando a gente tem novas tecnologias, a gente tem novos riscos e a gente precisa de conhecer esses novos riscos para fazer uma gestão com qualidade. Falamos também de características desejáveis da equipe de Engenharia Clínica, como, por exemplo, foco no processo em vez de foco no problema, uma atitude proativa ao invés de reativa, e decidir se ele vai seguir as leis, que é o mínimo que a gente pode fazer no hospital, ou seguir as melhores práticas de trabalho nos hospitais. Hoje, nós vamos falar sobre o sistema da qualidade do produto, porque a gente precisa, né? O que a gente deve considerar um sistema de qualidade voltado para o produto? Muitos dos profissionais da área de Engenharia Clínica escolhem ou optam por trabalhar junto da indústria. Então, é importante que quando você estiver na indústria, você procure entender como que é o sistema da qualidade do produto. A ideia é a seguinte, hoje, né, os hospitais têm aquela busca por qualidade, né? A certificação ONA, Joint Commission, Canadense, PNAS, CQH da PM, e por aí vai. O princípio é que os hospitais tendem a ser mais seguros quando eles trabalham, procuram, né, trabalhar com qualidade, atingir a melhoria contínua. E os produtos também. Os produtos que a gente coloca dentro do hospital, as tecnologias em saúde na forma de equipamentos, né, médicos, assistenciais ou de infraestrutura, também têm que ter qualidade. E se você for trabalhar nessa área, é importante você saber. No Brasil, a gente tem as boas práticas de fabricação. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela determina um conjunto de requisitos que as empresas devem seguir. Mas muitas empresas também fabricam produtos para o mundo todo. Então, elas têm que adotar uma norma que valha, que tenha uma visão, né, um entendimento internacional, que é o caso da ISO 13485, Sistemas da Qualidade e Dispositivos Médicos. É importante que você saiba disso. O sistema tem características gerais, como, por exemplo, né, determinar quais são os fatores críticos para o sucesso daquele produto com a qualidade desejada pelo cliente. E também os sistemas de documentação, sem falar que ele deve mostrar como esses processos se interrelacionam entre si. Uma outra característica desse sistema da qualidade é que ele tem um sistema de responsabilização no gerenciamento, né, com o objetivo de atender a visão do cliente sobre a qualidade do produto. Quer dizer, qual é a visão do cliente sobre a qualidade do produto? É muito importante entender a visão do cliente para você fazer uma entrega de acordo com o que o cliente necessita. Dentro desse capítulo também, definir as responsabilidades, quem é responsável pelo quê, as autoridades, quem tem autoridade para fazer isso ou aquilo, e também os canais de comunicação, tanto internamente dentro da organização, como o canal de comunicação com o cliente. Nós vamos ver isso um pouquinho mais no final também. Outra coisa que o sistema da qualidade tem que ter, como que os recursos são gerenciados. Recursos materiais e o recurso mais importante das pessoas, que devem focar desde o sistema de trabalho, como as pessoas são contratadas, como elas são registradas, os benefícios, os direitos dos colaboradores, como eles são capacitados para atingir os objetivos e as metas, e, por fim, como a qualidade de vida é oferecida pela empresa, para os seus colaboradores. Muitas vezes, uma pequena mudança num procedimento interno afeta grandemente a qualidade de vida dos colaboradores. Um outro requisito para você que pretende ou atua com produtos mais próximos do fabricante, é ter aqui a questão da fabricação propriamente dita. Todos os requisitos do produto e dos processos de trabalho têm que estar descritos. Cada produto tem um conjunto de requisitos e um conjunto de processos do começo ao fim dele. Conhecer isso é muito importante, porque você pode, a partir desse conhecimento, transmitir esse padrão de qualidade no processo de venda, no processo de pós-venda, por exemplo. Como material e mão de obra são usados para atender os requisitos regulatórios e de qualidade? De novo, requisito regulatório é sempre o mínimo. A gente pode fazer mais que o mínimo, né? Então, é importante conhecer o que é a empresa para a qual você trabalha, para a qual você está colaborando, né? Como que ela trabalha nesses requisitos. E, por fim, esse sistema da qualidade tem que ter uma forma de medir, analisar, corrigir e fazer aquele processo da melhoria contínua. Nesse ponto, é importante entender como a empresa faz para trazer o retorno do cliente e dos próprios colaboradores. Muitas vezes, a gente vê o pessoal de manutenção do fabricante reclamar de um determinado equipamento, que é muito difícil de acessar ou tem que desmontar muitas partes, é muito complicado. Então, o próprio colaborador da empresa também ajuda a dar um feedback sobre o produto, né? O retorno do cliente, eu recomendo que vocês assistam o bate-papo com o mercado, que a gente fez com o profissional de vendas, o Alex Sanzado, onde ele conta ali como que a Takaoka fazia toda semana para fazer, para trazer do cliente, para o pessoal da engenharia do produto, as melhorias e os requisitos de qualidade do cliente lá na ponta. Fora isso, o sistema também tem que ter definido as políticas internas, planos específicos para atender uma necessidade ou outra e ações preventivas e corretivas que podem ser levadas a efeito para garantir a qualidade do produto. Então, é isso. É um capítulo mais simples, mais rápido. E para aqueles que estão interessados em saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar no final do vídeo uma bibliografia que pode ajudar vocês a se aprofundarem mais nesse requisito. De cara, já digo, o Clinical Engineering Handbook é muito importante para vocês poderem aprofundar os seus conhecimentos nessa área. Então, é isso. Você está na Escola de Engenharia Clínica no YouTube, nós falamos sobre qualidade do produto e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o reparo e o pensamento sistêmico. Nós vamos ver que alguns profissionais de engenharia clínica, eles, por deterem uma equipe técnica bem estruturada, a necessidade dele se envolver em reparo é diminuída. Mas nós temos um outro conjunto de profissionais que não tem essa equipe estruturada por várias razões e acaba ele próprio tendo que botar a mão na massa, ou seja, hands on. Então, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado. 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 Obrigado.